Durante dois dias, os moradores de Natal no Rio Grande do Norte vão conferir como funciona o 5G. Um estande foi inaugurado pelo ministro das comunicações, Fábio Faria. A capital, Potiguar, é a primeira cidade do país a receber a nova tecnologia. No estande, os visitantes podem conferir as aplicações do 5G, como as luminárias que reconhecem os pedestres nas ruas. A gente consegue agregar tecnologias multifunções dentro da luminária. Tais como reconhecimento facial de pessoas que podem ser suspeitas ou então foragidos. Esta empresa criou uma startup que promete um encontro virtual entre as pessoas por meio da robótica. Ele garante que quem está controlando o robô possa ver exatamente para onde o robô está se movendo em tempo real, controlar ele abertamente, vendo pela câmera 360 que acompanha e se projetar na sua tela. No início de novembro, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, realizou o leilão dos lotes das faixas de frequência da internet 5G. É por meio das faixas que a internet ultra rápida chegará às pessoas, através das 10 operadoras que ganharam o leilão. E pagaram por isso um total de 47 bilhões de reais. As gigantes do setor Vivo, Claro e Tim vão operar nacionalmente. Mas há também empresas regionais, como é o caso da cearense Brisanet, que ganhou os lotes da região centro-oeste e nordeste e é responsável pelo evento teste aqui em Natal. A expectativa do Ministério das Comunicações é que a internet 5G esteja em todas as capitais até julho de 2022. O ministro Fábio Faria explica o impacto da nova tecnologia na economia e na vida dos brasileiros. Nós teremos o 5G nos próximos dois anos em grande parte do país. Então vai fazer com que a gente cresça o agronegócio, cresça a educação, cresça a segurança. A gente tem uma... o Brasil tem tudo para virar um hub de inovação.